Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Jesus no teu dia-a-dia de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando o Cristo. Exigências, imposições de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas de luz do próprio amor. Simples, humilde, sem posses, desprovidos de qualquer título de nobreza, assim era Jesus. Por que estão a serviço de uma parafernália sofisticada para falar dele? Ele sempre esteve no meio do povo. Ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade. Seja simples no amor. Essa página traz para a gente uma lição importante sobre a simplicidade. Jesus foi o exemplo vivo de que não precisa de status, não precisa de dinheiro, não precisa de poder, não precisa ter uma casa bonita, não precisa nenhum luxo para cumprir a missão da forma mais linda possível. Então, que nós possamos olhar para as nossas atitudes hoje e refletir se a gente realmente está seguindo o modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, que foi a simplicidade. é estar aberto a lidar com pessoas de todos os tipos, de todas as cores, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os gostos. É estar no meio de quem precisa, de quem precisa de acolhimento, de quem precisa de uma questão material, seja uma comida, seja uma roupa. é a gente poder refletir nesse momento se eu me preocupo com a aparência, com os títulos que eu tenho, com a cultura que eu tenho, ou se eu estou realmente preocupada em fazer o bem, em fazer a caridade, sem nenhuma distinção. As vezes, também, a gente pode não aceitar um trabalho por a gente achar que a gente não tem estudo, não tem uma cultura. Ah, eu não fiz faculdade, eu não estudei ainda o suficiente. mas o trabalho, o principal motivo para a gente trabalhar, é a verdadeira vontade de doar amor. Então, não importa o quanto de conhecimento intelectual eu já adquiri, a caridade, ela não depende disso. Ela depende da vontade, de querer fazer o bem, de querer ajudar aqueles que estão precisando no momento. Então, que possamos esquecer todos os status, todas as posições, todo o luxo, toda a aparência, que aqui na Terra nós criamos para realmente focar naquilo que importa, que é a caridade, o amor ao próximo, a simplicidade. É falar de uma forma que o meu irmão vai conseguir ouvir e entender. É me vestir de uma forma em que a minha vestimenta não humilhe o meu irmão que está ali e que não tem condição de comprar, às vezes, um sapato. É me portar de uma forma em que eu me iguale com o meu irmão e não que eu fique superior a ele. Estamos todos no mesmo barco e o dinheiro, o poder, o status, ele é passageiro. E o que vale é o quanto a gente conseguiu fazer de bem para o próximo e corrigir as nossas más tendências. Então, essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos. A mensagem de hoje é qualquer um filme. A mensagem de hoje. A mensagem de hoje. A mensagem de hoje. Amém.